O que é que está com a semana que eu ligue o frete? É nove, oito e sete, nove e sete. O que é que está com a semana que eu ligue o frete? Como é que está? Como é que está? Oi? Como é que está as coisas estão aí? Ele vai ganhar tudo em casa. É isso? Não vai saber. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.